Olá, bom dia. Será aberta hoje oficialmente a 12ª colheita do arroz ecológico em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Também será inaugurada a unidade de secagem e armazenamento da cooperativa regional dos assentados de Porto Alegre. A gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Luana Karen, que está em Eldorado do Sul e tem mais informações. Lá, Luana, bom dia. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. Por aqui está tudo pronto para a abertura da 12ª colheita de arroz agroecológico, um arroz que é cultivado sem o uso de agrotóxico. A expectativa dos produtores da cooperativa de trabalhadores assentados da região de Porto Alegre é de que nesta safra sejam colhidas mais de 443 mil sacas de arroz para consumo e quase 30 mil sacas de arroz para semente. São mais de 470 famílias assentadas envolvidas neste processo de 14 assentamentos aí da região. E este ano eles têm um motivo a mais para comemorar, como você disse, Jaime, também está sendo inaugurada a unidade de secagem e armazenagem da cooperativa. A unidade que vocês veem aqui ao fundo contou com financiamento de 3 milhões e 3 milhões e 400 mil reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES deve atender aí mais de 1.300 famílias de 18 municípios aqui do Rio Grande do Sul. A gente percebe também alguns caminhões já posicionados, carregados de arroz, prontos aí esperando apenas a inauguração oficial da unidade de secagem e armazenamento para descarregar o seu produto. A inauguração vai ser feita pela presidenta Dilma Rousseff. A presidenta já chegou ao Rio Grande do Sul, está se dirigindo aí para uma plantação que fica a cerca de 20 quilômetros do local onde nós estamos. Uma plantação de arroz também agroecológico. A presidenta vai participar da colheita dos primeiros grãos desse arroz e em seguida ela vem aqui para onde nós estamos, participar da inauguração, inaugurar oficialmente esse galpão, esse silo. E em seguida participar da cerimônia oficial de abertura da 12ª colheita de arroz agroecológico dos produtores da região de Porto Alegre e de Eldorado do Sul. Voltamos com você, Jaime. Luana, muito obrigado pelas informações. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais detalhes sobre a 12ª colheita do arroz ecológico. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música